O Mardone vai soltar os palpites da sexta-feira Primeiro card Igor Aragão ou Delvani? Eu quero saber logo na bomba, vou jogar a bomba Passei quinze dias estudando esses cards aqui DX1 E eu vim pra analisar a tropa, né? Que você não pode olhar Ah, fulano não é bom não, meu amigo Vai olhar em que ele vai correr também, né? Vai, quem é o primeiro aí? Igor Aragão e Delvani, eu quero saber dele Eu vou no Jazebo Quem é esse, homi? O Igor Aragão O carralão dele, ele tá entrosado O cara tá com saúde O nego já vem entrosado Delvani não é duro não, é duríssimo, né? Um dos vaqueiros mais duros aí que tem Pro cara me enfrentar hoje Mas eu vou no Jazebo Gera Guerra e Vitor Rayara Eu vou em Gera Vai em Gera Gera ele dá até a alma Gera, Pitiburo Quem é o próximo? Outra dureza, vô Renan e Adelani Ah Eu vou em Renan Aí por que que eu vou em Renan? Renan se entrosou aí no Mancha da Bahia Ganhou o primeiro lugar Agora no Bunelore Não vai ser fácil Porque Adelani é muito duro também Mas eu vou em Renan Cardizinho dos velhinhos Lula Guerra e Dinarte Filho Claro Que é o terrorista do Lula Guerra, né? Que tá invicto Serpenta Carlinho Timóteo Tiago do Japi Duro aí, vô Fih Prefiro não comentar isso aí Eu vou estudar Pra mais tarde dizer a você Tchau 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 Tchau